Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, estou vendo que vocês já estão vendo a minha apresentação. Hoje a gente vai ter os próximos 45 minutos de apresentação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores humanos que o Alexandrino trouxe tão bem e como esses fatores humanos influenciam nas nossas decisões. A gente vai falar muito das nossas decisões, das decisões que a gente toma todos os dias na nossa vida. Mas antes da gente começar a falar sobre as nossas decisões e sobre os fatores humanos, se vocês me permitirem, nós da Dupont, nós temos uma rotina lá na Dupont Sustenable Solutions, chamada contato de segurança. Contato de segurança. O que que vem a ser o contato de segurança? Gente, a gente tira sempre dois minutinhos só para a gente fazer uma provocação para você pensar sobre a sua segurança e algum aprendizado, né? E eu não podia ser diferente, vou começar aqui a minha apresentação com contato de segurança e bem rapidinho, é só uma provocação para vocês. Você já parou para pensar qual que é a rota de fuga da sua casa? Já parou para pensar nisso? Qual que é a rota de fuga da sua casa? Porque normalmente a gente fica muito focado na rota de fuga da empresa, do escritório, a gente sabe onde é o ponto de encontro, o que que a gente tem que fazer, mas e na sua casa? Você já parou para pensar nisso? É isso que eu queria trazer esse contato de segurança hoje. Porque muitas vezes a gente se sente seguro em casa, mas isso não significa que a gente está realmente seguro em casa, é ou não é? E é natural isso, tá, gente? Porque se você pensar na natureza, é assim que acontece. Qualquer animal com ele se sente ameaçado, para onde ele corre? Para casa, para fora. É ou não é? E a gente, então, em casa, é um local onde a gente se sente extremamente seguro. Mas isso não significa que em casa a gente está absolutamente seguro. Inclusive, recentemente, a gente teve o caso do Cucu. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Então, o Cucu acabou perdendo a vida na sala de casa. Até passou no fantástico aí esse final de semana, né? Então, gente, a provocação que eu queria trazer de contato de segurança para vocês é exatamente essa. Pensa na rota de fuga da sua casa, porque não é só no escritório, não é só na empresa que a gente tem riscos, não. Ok? Legal? Fica isso de contato de segurança. beleza? Leva com você isso daí, tá, jóia? E, ó, e eu também queria falar um pouquinho sobre a Dupont, né? Porque vocês devem estar perguntando assim, pô, mas quem que é essa Dupont Sustainable Solutions, né? A Dupont, gente, para quem não conhece, é uma empresa que já tem 218 anos. 218 anos, por incrível que pareça, né? E é reconhecida como uma das empresas mais seguras do mundo para se trabalhar, né? E por conta disso, a Dupont cria, então, uma área dentro da Dupont chamado Dupont Dupont Sustainable Solutions, que é uma consultoria que ajuda outras empresas a performarem melhor em segurança. Eu faço parte dessa unidade, hoje a gente se separou oficialmente, né? Fizemos um spin-off e hoje somos uma área já autônoma da própria Dupont, né? Chamada Dupont Sustainable Solutions. Mas a gente traz ainda, gente, todo o know-how da operação da Dupont desses 218 anos, né? A gente tem um foco forte, um foco bem forte na área de implementação de projetos. A gente faz projetos. Isso é o que a gente sabe fazer, tá no nosso DNA fazer projetos, né? E como uma boa consultoria, sempre o objetivo é resolver problemas. E, obviamente, que um dos problemas que a gente gosta de resolver e sabe resolver, são problemas na gestão de riscos operacionais, incluindo fatores humanos, né? E a gente tem um trânsito muito bom em todos os níveis de organização. A gente tem um trânsito muito bom desde o CEO até a operação da empresa. E hoje, nós somos focados, a gente traz aí também as novas metodologias para segurança, né? Que é a indústria 4.0, tecnologia e também os fatores humanos, que é o que a gente está aqui reunidos para falar, né? E aí o Alexandrino fez uma apresentação minha ali, que, poxa, eu fiquei até envergonhado. Parecia que é muita coisa, né? Pô, já fez isso, já trabalhou aquilo. E eu queria trazer uma fala minha sobre quem sou eu. Porque vocês devem estar olhando e falando, cara, mas quem é esse Luciano, né? Quem é esse cara aí? Pois é. Aí eu vou contar para vocês rapidamente quem sou eu, então, Luciano, né? Mas, meu nome é Luciano Mafia e eu começo a minha carreira querendo ser piloto de avião. Era esse o meu sonho de infância, era ser piloto de avião. Por isso que o Alexandrino falou tanto de aviação, né? Que os fatores humanos nascem na aviação e eu, desde criança, sempre quis ser piloto de avião. Era essa a ideia, ser piloto de avião. Cresci nessa, né? Com esse sonho, entrei na escola de aviação com 18, 17 anos. Fiz toda a escola de aviação, tudo tirei PT, etc. PP. E aí, depois, para ser piloto, eu precisava falar inglês. Acabei mudando para os Estados Unidos para aprender a falar inglês. Aprendi um pouquinho lá o idioma da aviação, voltei para o Brasil e me enveredei na área executiva, na carreira executiva, né? Trabalhei, inclusive, no McDonald's, liderando a área de treinamento do McDonald's por alguns anos e hoje estou na Dupont, como o Alexandrino bem trouxe para vocês, tá bom? Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, novamente, o BQ. E agora, sim, a gente entra no tema que nos traz aqui. Porque, como eu comentei com vocês, gente, a Dupont é reconhecida como uma das empresas mais seguras do mundo para se trabalhar. A Dupont, por essência, a maior parte das pessoas que trabalham na Dupont são engenheiros. A gente tem engenheiros de todos os tipos. A gente tem engenheiro de produção, engenheiro tecnológico, engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiros de segurança, obviamente, né? Ou seja, grande parte, grande parte das pessoas que trabalham na Dupont são engenheiros. E os engenheiros, que vocês sabem, né? São pessoas extremamente pragmáticas. O que eu quero dizer com pragmáticas? São focadas em resultado, em número, em gestão, em processos, em procedimentos, em indicadores, gráficos. É ou não é? Vocês sabem como é que funciona engenheiro? Engenheiro, dois e dois têm que dar quatro para o engenheiro. É ou não é? E a Dupont sempre fez toda a sua gestão da área de segurança, sempre pensando em quê? Através de regras, processos, procedimentos, indicadores, gráficos, números. A gente sempre fez segurança na Dupont, segurança das pessoas e segurança de processos, através disso, de indicadores, de QPIs, de governança, né? Porque é a cabeça do engenheiro. Mas a pergunta que eu faço para vocês aí, e até respondam para vocês mesmo, é, vocês acham que isso é suficiente quando a gente fala de segurança? Falar apenas de regra, processo, procedimentos, indicadores, QPIs, governança, vocês acham que resolve tudo quando a gente fala de segurança? Pois é, porque nós, a Dupont, a gente começou a se perguntar isso. Será que essa é a resposta para tudo? E aí, eu até faço um convite para vocês, gente, para a gente sair um pouquinho, né? Da área de óleo e gás, que a gente vai falar muito, e da área de aviação, e vamos pensar na indústria automobilística? Faço esse convite para você. Pensa na indústria automobilística. Vamos pensar, por exemplo, uma grande montadora, como uma Ford, uma General Motors, né? Que a gente tem aqueles projetistas que passam anos desenhando carros para serem cada vez mais seguros. É ou não é? Vocês sabem disso. Os engenheiros dessas grandes montadoras, eles passam anos desenhando carros para serem cada vez mais seguros. E, inclusive, desenhando formas de nós, motoristas, sempre usarmos o cinto de segurança. Faz sentido o que eu estou falando? Pois é, pensa comigo. Esses caras, esses engenheiros dessas grandes montadoras, eles estão pensando sistemas, formas de fazer com que a gente use o cinto de segurança. E aí, o que que acontece, né? Quando você entra num carro e não coloca o cinto de segurança hoje, o que que acontece, gente? O que que acontece? O que que vocês acham que acontece? Quando você entra, quando você entra num carro e não coloca o cinto de segurança? Primeira coisa que acontece é, parece uma luz no painel que fica piscando, é ou não é? Agora, se você mesmo assim insistir em não colocar o cinto de segurança, começa o quê? Vem um bip. Bip, né? Cada vez mais alto. Quanto mais o tempo passa, mais o bip vai ficando mais alto até a hora que fica insuportável e você fala, cara, deixa eu pôr o cinto aqui e coloco o cinto, é ou não é? Pois bem, agora a pergunta que eu faço pra você é a seguinte, vocês acham que todos esses processos, esses procedimentos, esses alarmes, esses, como é que chama? Esses apitos sonoros, tudo isso que foi colocado garante que as pessoas, que os motoristas vão usar o cinto de segurança? Sim ou não? Responde aí pra você. Vocês acham que garante? Pois é, né? Vou contar uma historinha rápida. Um dia eu tava descendo no aeroporto ali de, ali no centro do Rio de Janeiro, né? E eu entrei num táxi, virei pro motorista e falei assim, ô chefe, vamos lá pro centro do Rio, ali do lado da catedral, né? Vocês já tá, já imaginam pra onde eu tava indo. E aí, o motorista do táxi virou pra mim e falou, pois não, chefe, pode deixar. E aí, o que que ele fez? Olha só, ele agarra o cinto de segurança aqui, ó, nas costas dele, passa por trás das costas e afivela. E aí, eu fiquei olhando praquilo e ele senta em cima do cinto de segurança e já tá partindo no carro. Eu falei, ô, 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 peraí, mas você não vai pôr o cinto? Ele, não, eu já pus o cinto. Eu falei, chefe, não, mas é em você. Ele, não, mas não precisa, é aqui pertinho, não tem, não tem guarda, é esse horário, não. Eu falei, cara, mas não é por isso. É pela sua segurança, pela nossa segurança. Põe o cinto aí, né? E aquilo ficou na minha cabeça, gente. Por que que as pessoas não seguem as regras? Essa talvez seja a grande pergunta, né? Por que que as pessoas não seguem as regras? Outro dia, eu tava andando no centro de São Paulo aqui, pra quem conhece o centro de São Paulo, ali na Praça da Sé, você tem um local ali na Praça da Sé, onde tem um monte de camelô vendendo coisas e tal, né? E aí, sabe o que que estavam vendendo ali, gente? Era a fivela do cinto de segurança 10 real, fivela do cinto de segurança 10 real. E eu passei olhando praquilo, eu falei, não, mas peraí, o que que o cara tá vendendo? E vocês imaginam, gente, eles estavam vendendo a fivelinha do cinto de segurança, sabe aquela coisa da fivelinha? Você coloca no cinto? Só a fivelinha, porque daí você compra a fivela, 10 real, pum, coloca lá no carro e para o apito. Pra que que você vai ficar, né, com aquele negócio apitando? Compra a fivelinha, 10 real, ou passa pelas costas. E aí eu fiquei pensando, cara, mas por que que nós, nós, seres humanos, temos dificuldade pra seguir as regras? Essa é a pergunta. Por que que nós temos dificuldades pra seguir as regras? Eu e você, tá? Porque somos seres humanos. E isso aqui eu tô falando em geral, não existe bom nessa história não, tá? Todo mundo, eu posso ficar dando exemplos aqui o dia inteiro de coisas que a gente, às vezes, não segue as regras. E aí a pergunta, por que que será que a gente não segue as regras? Por que que será que nós, seres humanos, temos dificuldade em seguir as regras? Você já parou pra pensar nisso? Por quê? Cara, tem um sistema, tem um sistema lá pra avisar você pra usar o cinto de segurança e a pessoa prefere não usar o cinto de segurança, mas por quê? Por quê? Pensa comigo, gente, pensa comigo. Vamos lá, vamos estressar um pouquinho esse tema aqui, ó. Será que é falta de informação? O que vocês acham? Por exemplo, que esse motorista de táxi que eu peguei, ele não sabia que ele deveria usar o cinto de segurança? O que que vocês acham? Pensa aí comigo. Imagina o seguinte, se a gente fizesse uma pesquisa, né? Aqui no Brasil, fizesse uma pesquisa com toda a população brasileira e perguntando pra população assim, você que dirige, você sabia que ao dirigir você deve usar o cinto de segurança? Quantos por cento da população brasileira que dirige vai falar que sabia que precisa usar o cinto enquanto dirige? Quantos por cento vocês acham, gente? Fala aí um número. Fala na sua cabeça aí pra mim. Fala um número aí. 90%? Eu sei que tem muita gente falando 100%, mas não vamos exagerar, não. 90, vai, 90%. Pois é, gente. Então, de verdade, não é falta de informação. Pode até ser, em alguns casos, falta de informação, mas posso falar, na maioria das vezes, não é falta de informação. Na maioria das vezes, não é falta de informação. A pessoa sabe que ela não deveria estar fazendo aquilo. Ela sabe. Mas então, o que é, Luciano? O que vocês acham que é? Pensa aí. Se não é falta de informação, talvez seja porque a pessoa não tem a percepção que ela pode se machucar fazendo isso. Pode ser isso, Luciano. A pessoa não tem a percepção clara que ela pode se machucar fazendo isso. Será, gente? Será mesmo? Vamos pensar. Se eu fizesse a mesma pesquisa com a população que dirige e perguntasse pra eles quantos por cento sabem que dirigir sem cinto de segurança a pessoa pode se machucar? Quanto vocês acham? Quase que cem por cento também, né? Ou vocês vão querer crer que as pessoas, por exemplo, que dirigem mexendo no telefone celular, não sabem que elas podem bater o carro, inclusive, perder a própria vida fazendo isso? Hã? É louco isso, né? Porque a pessoa sabe. Ela sabe que ela está infringindo uma regra. Ela sabe que ela está cometendo algo ilegal. Ela sabe, inclusive, que ela poderia perder a própria vida por aquela decisão que ela está tomando. E pior, que ela pode até matar a outra pessoa por conta dessa decisão. Mas, mesmo assim, ela faz? Faz. Mas, assim, como assim, Luciano? Não é racional isso, então? Cara, se ela sabe que ela está fazendo algo ilegal, se ela sabe que ela pode, inclusive, perder a própria vida ou matar a outra pessoa e, mesmo assim, ela faz? Faz. Mas como, Luciano? Por quê? Por que a pessoa faz, então? Eu estou sendo de uma maneira bastante simplista, trazendo a explicação do que que vem a ser fatores humanos. Porque uma das críticas muito grandes que a gente escuta sobre os fatores humanos é que é difícil de entender esse tema. Esse é um tema muito complexo. As pessoas, os colaboradores das empresas, quando você fala em fatores humanos dentro das empresas, o pessoal fica tudo olhando com cara do tipo, cara, quem são esses caras? O que esse pessoal de fatores humanos faz? Por quê? Porque eles não entendem o que que é. E, normalmente, quando a gente fala de fatores humanos, a gente complica demais a história. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um conceito simples sobre o que é fatores humanos. E, anota aí, fatores humanos são todos os fatores que influenciam as nossas decisões. Esse é um conceito meu, lógico, que é emprestado de vários autores, mas é um conceito simples que eu uso para explicar o que que é fatores humanos. Anota aí. Os fatores humanos são todos os fatores que influenciam as nossas decisões. As nossas decisões, as decisões que eu e você tomamos. As decisões, por exemplo, de colocar um cinto de segurança. As decisões, por exemplo, de usar o telefone celular dirigindo. Você concorda que é uma decisão sua? Você poderia não estar usando o telefone celular, mas você opta por usar o telefone celular. É uma decisão sua? Pois é, e o que que te influencia a fazer aquilo? Os fatores humanos. São todos os fatores que influenciam as pessoas a seguirem ou não as regras, usarem ou não o EPI, seguirem ou não o procedimento, fazerem ou não uma coisa da maneira que tem que ser feita. Todas as nossas decisões, elas são influenciadas por uma série de coisas. E essas coisas são chamadas de fatores humanos. Gente, de novo, eu estou sendo bastante simplista na explicação, para ficar fácil para entender, para ficar simples de entender o que são os fatores humanos. Ok? E é isso, então. Os fatores humanos, muitas vezes, gente, eles influenciam a gente a tomar decisões erradas e irracionais, como dirigir mexendo no telefone celular. Mas quais são os fatores humanos, Luciano? Quais são esses fatores? Se você está falando que os fatores humanos são todos os fatores que influenciam as nossas decisões? A pergunta que fica é, mas quais são esses fatores? Pois bem, gente, são muitos os fatores humanos. Eu não vou ter tempo, obviamente, em 40 minutos, para falar sobre todos os fatores humanos, mas eu escolhi alguns fatores humanos para trazer aqui, para ilustrar um pouquinho essa fala de alguns desses fatores que influenciam as nossas decisões. E o primeiro fator que eu queria conversar com vocês, a primeira coisa que influencia as nossas decisões, dentre várias, mas já que eu escolhi para trazer aqui para vocês, a primeira delas, dá uma olhada nessa frase aqui. Dá uma olhada nessa frase que ela vai ajudar você a pensar no primeiro fator, talvez, que influencia as nossas decisões. Olha só. Olha essa frase aqui, gente. Dá uma olhada nessa frase. Que legal que é essa frase. Não faça promessas enquanto estiver feliz. Não dê respostas enquanto estiver bravo. Não tome decisões enquanto estiver triste. E aí? Logicamente que vocês já tinham visto essa frase. Não é nenhuma novidade, né? Eu estou trazendo ela para você ilustrar. Para você pensar nela, para a gente ilustrar o que eu estou querendo dizer. Olha só. Não faça promessas enquanto você estiver feliz. Não dê respostas enquanto estiver bravo. E não tome decisões enquanto estiver triste. Gente, que conclusão que a gente consegue tirar dessa frase aqui, né? Dessa frase conhecida aí. Que conclusão que você consegue tirar dessa frase? Que conclusão que você acha, gente? Hã? E aí eu vou ser simples na definição. Um dos fatores humanos que influencia as nossas decisões são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Eu vou repetir. Um dos fatores que influenciam as nossas decisões são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas o curioso disso é que muitas vezes nós não temos a percepção que nós estamos influenciados por um sentimento e emoção. Nós não temos essa percepção. Claro, em várias oportunidades, a gente sabe que a gente está bravo, que a gente está triste. Mas no dia a dia, todas as nossas decisões são influenciadas por sentimentos e emoções. Como assim, Luciano? Pois é. Todas as nossas decisões são influenciadas por sentimentos e emoções que você talvez nem perceba que estejam aí te influenciando a tomar essa decisão. Vamos lembrar de uma história? Quem se lembra aqui de uma história de um navio? Há oito anos atrás, um navio... Você vai se lembrar do nome, certeza. Um navio na costa da Itália. Um capitão, experiente, um cara experiente, que sabia o que estava fazendo. Ele resolve, resolve, sair da rota dos navios, pegar um navio de cruzeiro com mais de, se não me engano, 3 mil pessoas dentro. E ele resolve tirar esse navio da rota marítima, que o navio estava previsto, para passar perto da costa. E ele acaba batendo o navio no fundo do mar, nas rochas que tinham no fundo do mar. E o navio emborca. Vocês lembram desse caso? Lembra? Qual que era o nome do navio mesmo? Vocês lembram? Pois é, cara. Estou falando do bom e velho Costa Concórdia. Cara, esse navio... Vamos lembrar da história? Esse navio, um navio gigante, um navio extremamente moderno. Com todo o sonar, com radar, com tudo isso. E um capitão experiente. Ele sai, esse capitão, naquele dia, ele resolve sair da rota, tirar o navio da rota, para passar perto. Perto da costa. E vocês sabem por quê? Qual que era o motivo que ele queria passar perto da costa? Vocês sabem por quê? Pensa aí para mim, responde aí na sua cabeça. Qual que era o motivo que esse capitão resolveu passar perto da costa? Vocês sabem por quê que esse capitão tomou essa decisão? Porque foi uma decisão. Cara, ele deveria ter ficado na rota dele, programada. Mas naquele dia ele resolveu. Não, vamos sair da rota e vamos passar perto da costa? Por que vocês acham que ele tomou essa decisão? Que esse capitão tomou essa decisão? E eu vou falar para vocês. Por incrível que pareça, ele toma essa decisão simplesmente porque ele queria fazer com que os passageiros pudessem acenar. dá tchau para as pessoas na praia e que as pessoas da praia pudessem acenar para os passageiros. Foi por isso que ele toma essa decisão. Agora eu pergunto para vocês. Será que tinha sentimentos e emoções influenciando ele a tomar essa decisão irracional de tirar um navio com 3 mil pessoas de uma rota definida para passar perto da costa? Será que tinha sentimentos e emoções? O que vocês acham? Responde aí para mim. Qual tipo de sentimento você acha que estava por trás movendo esse capitão experiente? Esse cara que já tinha anos e anos de janela como capitão. Qual o sentimento que poderia estar por trás influenciando ele? Vaidade. Orgulho. Ego. Ele queria mostrar. Ele queria mostrar o navio dele para todas as pessoas. Não só para os passageiros, como para o pessoal na praia. Então, gente, o primeiro fator humano, o primeiro fator humano que eu queria trazer para vocês, obviamente, é esse aqui. Nossos sentimentos influenciam as nossas decisões. Os nossos sentimentos influenciam as nossas decisões. Esse é um dos fatores humanos que influenciam as nossas decisões. Sentimentos e emoções. Às vezes, a gente nem percebe. E eles estão lá influenciando a gente tomar uma decisão absolutamente irracional. Uma decisão que a gente fala não faz sentido a pessoa tomar. Mas a pessoa toma. Por quê? Porque ela está influenciada por um sentimento e por uma emoção. Esse é um dos fatores humanos. Nossos sentimentos e as nossas emoções. Legal? E aí tem um outro fator humano que eu queria trazer para vocês também. Para a gente falar. Que eu já falei de sentimentos e emoções. Mas tem um outro fator humano que também influencia as nossas decisões. E aí eu vou contar uma história de um outro acidente que aconteceu. E de outra tomada de decisão absolutamente irracional. que aconteceu há cerca de 19 anos atrás. Vocês lembram do que aconteceu há 19 anos atrás? Nós estamos em 2020. 19 anos atrás foi... 2001. O que aconteceu mesmo em 2001? Vocês lembram? Uma tragédia grande de 2001? Pois é. Tenho certeza que muitos já acertaram. Que foi o ataque das torres gêmeas. E, gente, o que eu quero falar sobre os ataques das torres gêmeas? Existe um outro fator humano que influencia a gente tomar, às vezes, decisões absolutamente irracionais. E esse outro fator humano são as nossas crenças. Algo que a gente acredita. As nossas crenças. Aquilo que você acredita influencia as decisões que você toma todos os dias na sua vida. Pensa comigo. Pensa comigo, gente. Outro dia eu escutei um rapaz, né? Um rapaz virou pra mim quando eu falei isso. Ele falou assim, Não é vontade do senhor. Isso que você tá falando é verdade. Porque, desde pequeno, minha mãe fala pra mim que toda vez que a coruja pia, alguém morre. Você já tinha escutado essa ou não? Olha o que o cara falou. Toda vez que a coruja pia, alguém morre. E ele falou assim, e por conta disso, Luciano, eu aprendi desde pequeno. Eu não suporto coruja. Toda vez que eu vejo uma coruja, eu taco pedra. Taco pedra na coruja pra ela voar pra longe, pra não vir piar perto de mim. Ou seja, gente, eu fiquei pensando, cara, as suas crenças, as nossas crenças influenciam as nossas decisões. Influenciam as coisas como eu faço, baseado nas nossas crenças. Pensa se o caso das torres gêmeas não foi isso. Uma pessoa acredita tanto que o que ela tá fazendo vai salvar a religião dela ou o país dela. E eu não tô falando se tá certo ou se tá errado, tá? Eu respeito a crença das pessoas. Eu só tô trazendo como as crenças influenciam. Uma pessoa acredita que pegar um avião, enfiar num prédio, se matar e matar dezenas ou milhares de pessoas, vai salvar a religião dela ou o país dela. Ele acredita tanto nisso que ele tira a própria vida e tira a vida de milhares de pessoas. As nossas crenças influenciam as nossas decisões. E por isso, gente, que eu tô falando, esse é o nosso segundo fator humano que eu tô trazendo aqui pra vocês, que eu falei que eu escolhi alguns fatores, né, pra falar. As nossas crenças influenciam as nossas decisões. As nossas crenças influenciam as nossas decisões. Pensa comigo, por isso que você vê hoje pessoas, por exemplo, pessoas não usando máscara durante a pandemia? Faz sentido o que eu tô falando? Quando você vê uma pessoa não usando máscara, o cara pode ter certeza, que tem uma crença por trás de que isso é besteira, de que isso tudo não passa de invenção, de que isso não é... é tudo questão de política. E a pessoa simplesmente não crê no Covid, por exemplo. Se ela não crê no Covid, pra que ela vai usar máscara? Pra que ela vai se cuidar? Pra que ela vai manter o distanciamento? Não, não faz sentido. As nossas crenças influenciam as nossas decisões. Pra que eu vou me cuidar? Eu vou andar de jet ski. E, de novo, eu não tô aqui condenando se tá certo ou se tá errado. Essa é uma resposta que a pessoa tem que ter. Eu não tô falando isso. Eu só tô falando, mostrando pra vocês como as nossas crenças influenciam as nossas decisões. É isso, gente. Esse talvez seja um dos fatores humanos mais fortes que influenciam as nossas decisões. Eu trouxe dois aqui, né? Dois dos fortes, dois dos grandes fatores que influenciam as nossas decisões. os sentimentos e emoções e as nossas crenças. E, ó, posso falar? Somente esses dois. É claro que tem vários outros fatores que eu poderia estar falando, mas o tempo não me permite. Mas, posso falar? Esses dois fatores aqui, ó, muitas vezes, fazem isso aqui. Faz a gente perder a visão do risco. A gente perde a visão do risco. A gente simplesmente fica cego. A gente não consegue ver mais o que tá na nossa cara. O risco que é evidente de estar na nossa cara, a gente simplesmente começa a não ver mais. Ou porque a gente tá influenciado por um sentimento e emoção. Ou porque a gente tá influenciado por uma crença. Ou porque tem uma cultura. Eu que tenho vários outros aspectos. Mas esses dois fazem, muitas vezes, a gente perder a visão do risco. A gente simplesmente fica milpia. A gente não consegue ver mais o risco que tá na nossa cara. Vocês lembram do caso do avião da Chapecoense, gente? Vocês lembram? Já que a gente fala tanto de aviação, né? Eu não sei até se os colegas da ANAC vão trazer esse caso, mas eu, que adoro aviação, eu faço uma leitura aqui. Vocês já pararam pra pensar se tem fatores humanos influenciando aquele piloto a fazer aquilo? Pensa comigo. Será que tem sentimentos, tinha, né? Sentimentos e emoções influenciando aquele piloto a tentar fazer aquele voo da Chapecoense com o combustível que ele tinha no tanque? Será que tinha sentimentos e emoções? Como é que um piloto experiente daquele não percebe que aquilo ia dar errado? Qualquer um de nós sabia que aquilo ia dar errado. É ou não é? Fazer um voo de um avião o combustível contado no tanque de combustível de gasolina? Cara, é qualquer um. Não precisa ser piloto pra saber que aquilo ia dar errado. Como é que, então, um piloto experiente não enxerga um negócio desse? Na verdade, ele simplesmente começa a perder a visão do risco. Ele, como piloto experiente, começa simplesmente a ficar milpia e não vê mais o risco na frente dele. Pensa, Glenn, será que tinha sentimentos e emoções? Além de piloto, ele era o quê da empresa mesmo? Dono, não é? E quando ele toma aquela decisão de fazer aquele voo, será que ele estava focado em quê? Como dono da empresa? Hã? O que vocês acham? O que vocês acham que ele estava focado na hora que ele toma aquela decisão? Redução de custo, é ou não é? Economia, economizar dinheiro, economizar dinheiro pra empresa, pra ele, é ou não é? Pois é, quando a gente fica focado em redução de custo, em economizar, em dinheiro, qual que é o sentimento e emoção que está por trás, gente? Influenciando ele a perder a visão de risco? Ganância. Ganância, que é o que normalmente a gente fica tão focado na busca do dinheiro, 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 tem um sentimento por trás que é o sentimento de ganância que influencia a gente a perder a visão do risco. A gente simplesmente deixa de ver o risco. Eu contei três casos aqui pra vocês que têm relação direta com fatores humanos. Costa Concórdia, a Torres Gêmeas, avião da Chapecoense. E se deixar, eu fico o resto do dia aqui contando. E dentro da sua empresa isso acontece, gente. Não é só no avião da Chapecoense, não é só no Costa Concórdia, nem nas Torres Gêmeas, não. Dentro da sua empresa isso acontece todos os dias. Os fatores humanos fazem a gente ficar cego e faz, muitas vezes, a gente o que acontece. Suas decisões irracionais, como enfiar uma mão numa máquina, como não usar um EPI adequadamente, como não usar o cinto de segurança. Vocês lembram do taxista lá no começo? Sentimentos, emoções, crenças. A gente simplesmente perde a visão do risco. Isso aconteceu em todos esses casos e continua acontecendo dentro das nossas empresas. pessoas tomando decisões irracionais por conta dos fatores humanos. Muito louco isso, né? E aí, gente, eu queria, só porque a gente está caminhando aqui para o fim, tem mais dez minutinhos, eu queria trazer, talvez, um conceito que pode ajudar a gente a pensar sobre esse tema, né? que é o seguinte, toda vez antes de se tomar uma decisão, antes de tomar uma decisão, coloca na balança qual que é o risco e qual que é a recompensa dessa tarefa que você está prestes a fazer. Se você racionalizar a tomada de decisão, se você, antes de tomar a decisão, antes de iniciar uma tarefa, pensar sobre isso, colocar na balança qual que é o risco que eu tenho em fazer isso? Qual que é a recompensa que eu tenho em fazer isso? Se você racionalizar a tomada de decisão, você vai ver que, muitas vezes, as coisas que você está acostumado a fazer, você vai ver que não vale a pena. Eu vou repetir. Antes de você tomar uma decisão, antes de você iniciar uma tarefa, coloca na balança qual que é o risco e qual que é a recompensa. E se pergunta, será que vale a pena? Mas você tem que racionalizar mesmo. Racionaliza. Traz isso para o consciente. E se pergunta, qual que é o risco de fazer isso? Ah, o risco é esse, esse, esse. Qual que é a recompensa? Ah, a recompensa é essa, essa, essa. Muito bem. Se você fizer isso de maneira racional e consciente, você vai ver que muitas coisas que você está acostumado a fazer simplesmente não valem a pena. E você quer ver? Quer ver como isso que eu estou falando funciona? Essa história de colocar na balança quais os riscos e quais as recompensas? Vamos fazer juntos? Vamos fazer? Vou escrever aqui, de um lado, vamos racionalizar riscos e de outro, recompensas. Vamos colocar na balança? Vamos pegar uma situação qualquer e vamos colocar na balança? Vocês topam? Vamos fazer? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, uma coisa que a gente sabe que tem risco, porque daí fica legal, fica bacana de ver. Dirigir mexendo no telefone celular. A gente sabe que tem risco, certo? Dirigir mexendo no telefone celular. Vamos colocar na balança juntos? Vamos colocar na balança? Então vamos lá. Qual que é a principal recompensa que uma pessoa tem quando ela dirige mexendo no telefone celular? Responda você para mim aí na sua cabeça. Responda aí. Qual que é a principal recompensa que uma pessoa tem quando ela dirige mexendo no telefone celular? É uma decisão que ela toma, certo? Pois bem, qual é a principal recompensa? talvez ganhar tempo. Concorda? Ganhar tempo. Muito bem. O que mais, gente? Acho que, vamos dizer, multitarefa. Posso falar? Multitarefa. Multitarefa. Muito bem. O que mais, gente? Qual outra recompensa que uma pessoa tem quando ela dirige mexendo no telefone celular? Pensa aí comigo. Distração, pode ser? Assistir os videozinhos do Zap Zap. É ou não é? Pode estar chato o trânsito, ou ele quer assistir o videozinho do Zap Zap. Pois bem, distração. E eu vou colocar um último aqui. Dinheiro. Dinheiro. Faz sentido ou não? Você está querendo vender alguma coisa? Dinheiro. Alguém está te ligando para querer fechar um negócio, se é da área comercial? Dinheiro. Pois bem. E vamos falar sobre os riscos, gente? Primeiro risco de dirigir mexendo no telefone celular. Primeiro risco. Multa. Certo? Multa. Faz sentido, né? Tem uma regra que fala que você não pode fazer isso. Então, multa. Segundo. Bater o carro. Colisão. Certo? Bater o carro. Muito bem. Dor de cabeça. Vai ter que acionar seguro. Isso você não tiver que ir na delegacia, né? Vamos pegar um terceiro risco aqui? Atropelar alguém, talvez? Atropelar. Concorda comigo? Tem um risco de atropelar alguém. Deus queira que nunca aconteça com ninguém, viu, gente? Mas se atropelar alguém, você já pensou na dor de cabeça que você vai ter? Além do sentimento de culpa que você vai ficar, além da indenização que você vai ter, você vai ficar aí enrolado uns 10, 15 anos com o processo de lesão corporal no trânsito. onde você vai ter que ficar contratando advogado, indo em audiência, indo em fórum. 10, 15 anos isso desenrolando na sua cabeça. Pois bem. Falamos de multa, bater o carro, atropelar. E um quarto aqui, gente? Morrer? Morrer. Ter o risco de perder a vida. E se eu perder a vida, cara? Como é que eu deixo a minha família? Como é que eu largo os meus filhos? Como é que eu largo a minha esposa? Como é que eu largo o meu marido, se você for mulher? Já parou para pensar nisso? Como é que vai ser a vida deles que vão ficar aqui? E para mim tem uma coisa pior, inclusive, do que morrer, gente, que é matar. Vou falar para vocês, né? É exatamente isso que passa na minha cabeça. E se eu estiver dirigindo um carro, e eu pegar no meu telefone celular, perder o controle do carro, atravessar uma pista e matar uma família inteira que está vindo no sentido oposto. Como é que eu vou viver dali para frente, sabendo que eu tirei uma vida de uma família? Faz sentido? A gente acabou de colocar na balança quais os riscos e quais as recompensas de dirigir mexendo no telefone celular, que nada mais é do que uma decisão, certo? A gente acabou de colocar na balança. Pergunto para vocês agora, depois de colocar na balança quais os riscos e quais as recompensas e racionalizar. Faz sentido dirigir e mexer no telefone celular, por exemplo? Faz sentido? Responda você depois de colocar na balança. Faz sentido? Então, gente, o que eu queria trazer para vocês é cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas decisões. Tudo na nossa vida é decisão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Tudo na nossa vida é decisão. A partir do momento que você abre o olho na cama, você está tomando decisão. A primeira decisão do dia que você tomou hoje foi levantar da cama. É ou não é? Você concorda que você podia estar deitado lá na cama até agora e falar eu não quero saber de palestra nenhuma, eu não quero saber de fatores humanos, coisa nenhuma. Eu vou dormir. Você poderia. Então, você tomou a primeira decisão que foi levantar da cama. E aí, você seguiu tomando decisões o dia inteiro, tirando o pijama, fazendo tudo, escovando o dente, porque você poderia não ter escovado o dente, certo? Você poderia estar aí com o bafinho nesse momento e falar não quero saber de escovar o dente hoje, não. Então, você vai tomando decisões o tempo todo na sua vida. E essas decisões, elas são influenciadas pelos quê? Pelos fatores humanos. Os fatores humanos vêm e influenciam essas decisões da gente. Muitas vezes, fazem a gente perder a visão do risco. A gente simplesmente começa a não ver mais o risco e aí, a gente sai tomando decisões irracionais. Faz sentido isso tudo que eu estou falando para vocês? Essa é só uma visão simples sobre fatores humanos. Um jeito simples de explicar fatores humanos para as pessoas. Como vocês viram, gente, como vocês viram, e aí eu já estou terminando, e tá? Como vocês viram, tudo na nossa vida é uma decisão. Cuidado com as decisões que você toma hoje. As decisões que você está tomando hoje, elas têm o poder de impactar daqui 10, 20 anos na sua vida. As decisões que você está tomando hoje, às vezes, uma simples decisão que você toma hoje, que leva frações de segundos para você tomar, frações de segundos para você tomar uma decisão, podem impactar o seu futuro ou o futuro da sua família para sempre. Cuidado com as suas decisões. Coloca na balança qual que é o risco, qual que é a recompensa dessa decisão que você está tomando. Não tomar decisão, gente, obviamente que já é uma decisão. Tudo na nossa vida é uma decisão e você não tem como fugir de tomar decisão. Está na sua mão tomar as melhores decisões, cada vez mais conscientes e cada vez mais racionais. gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui e eu queria abrir agora, Alexandrino, o pessoal aí, queria abrir agora para a gente conversar um pouquinho. Vocês têm algumas perguntas aí, Alexandrino? Não sei como é que estão as coisas aí, mas vou deixar aqui uns 45 minutos, vou deixar uns minutinhos para a gente trocar algumas ideias aí. Perfeito? Vamos lá, Alexandrino, está contigo, mestre. Alexandrino, eu acho que você está com o áudio fechado. Está ouvindo agora? Agora sim, mestre. O cursor estava em cima do microfone. Problema de fator humano aqui. Mas, Luciano, já temos algumas perguntas aqui, pelo menos umas quatro perguntas, mas eu vou tentar resumir essas quatro perguntas, do Emínio Santandré, Leandro Aragão, Josevan Fudoli, meu conhecido lá da Regap. todas as perguntas deles levam para uma questão que seria a primeira pergunta também minha, como operacionalizar esses conceitos no dia a dia? Como é que a Dupont faz isso? E eu gostaria até de acrescentar a essa pergunta uma outra pergunta, se a Dupont trabalha com o conceito de gatilho, que na literatura é aquilo que dispara uma ação para ter consciência, para você mudar de hábito e assim por diante. Então, resumindo as três perguntas aqui, na verdade, quatro, cinco com a minha, como é que a Dupont coloca isso na prática? Nas suas instalações? Claro, obrigado Alexandre, obrigado pela pergunta e obrigado aos colegas que estão assistindo pela pergunta também. Essa é uma boa pergunta, tá gente? Uma coisa que eu, obviamente, eu não ia ficar aqui com essa, o intuito, mas tudo isso que eu falei para vocês aqui é base de um treinamento que a Dupont tem chamado Fatores de Risco ou Risk Factor, a gente usa os dois nomes dentro da Dupont. é um treinamento interno que a gente, inclusive, oferece para empresas parceiras, chamado Fatores de Risco, que é um treinamento que fala exatamente sobre os fatores humanos e como a gente pode usar os gatilhos, que o Alexandre não trouxe bem, os gatilhos para fazer a gente ter consciência sobre esses fatores humanos e como esses fatores humanos estão nos influenciando. então existe sim uma metodologia, é uma metodologia bastante simples que foi pensada desde o início para a operação das empresas e tal, então, desde o início a gente concebeu isso, a gente falou assim, cara, a gente precisa ser simples, trazer isso numa linguagem simples, porque, de novo, uma das maiores críticas sobre fatores humanos é sobre sua complexidade e sobre a falta de entendimento que existe na operação sobre fatores humanos. Então, como levar isso de maneira simples? A Dupont criou um programa chamado Fatores de Risco ou Risk Factor que trata exatamente sobre os fatores humanos e quais são e como podemos usar os gatilhos que o Alexandre não bem usou para a gente ganhar consciência e mudar o nosso comportamento e perceber que esses fatores humanos estão nos influenciando. De novo, eu falei aqui sobre sentimentos e emoções, falei sobre crenças, mas existem outros fatores humanos também que influenciam as nossas decisões, tá, gente? Só quero deixar isso bem claro aqui e esse programa ele ajuda a gente a perceber isso, né? Uma das formas é antes de você e uma forma bastante simples, né? Que a gente ensina as pessoas e que é antes de você entrar para uma atividade começa fazendo uma pausa. Faz uma pausa para você ganhar consciência, para você sair desse piloto automático que a gente trabalha na nossa vida, né? Muitos de nós, a gente sabe disso, que o piloto automático é o grande vilão da segurança. Muitas vezes a gente entra sem pensar nas coisas que a gente está fazendo, né? Por conta da correria do dia a dia, etc. E a gente cai num piloto automático aí e a gente sai fazendo as coisas sem pensar. Então, primeira coisa que a gente ensina, um dos gatilhos que você bem trouxe, Alexandre, é a pausa. Antes de você começar a fazer uma tarefa, faz uma pausa. Ganha consciência, sai do piloto automático, desliga esse piloto automático para você perceber o que está fazendo. E, além disso, perceber quais são os riscos envolvidos na tarefa que você está prestes a realizar. Legal? Então, lógico, eu não vou tomar muito tempo aqui para detalhar isso, mas se você quiser mais informação sobre isso, gente, me procura aí, meu e-mail está aí na tela, tem meus contatos aí, me procura, que eu explico depois em detalhes aí esse programa da Dupont, que fala exatamente isso, como é que a gente trabalha os fatores humanos e os gatilhos na operação das empresas. Legal, Alexandre? Vamos ver se tem mais tempo para outras perguntas aí. Sim, vamos cumprir o prazo, os 15 minutos de perguntas e respostas. Luciano, uma pergunta minha aqui, tá? As pessoas tomam decisões diariamente no trânsito, em casa ou no trabalho, baseada, como você mesmo diz, nas emoções, crenças, sentimentos e nas experiências passadas, né? Como induzir o mesmo mecanismo que você colocou aí, que a Dupont criou uma metodologia para ser aplicado no dia a dia pelos seus empregados, pelas empresas parceiras, né? Como induzir esse mesmo mecanismo de tomar decisão certa fora do local de trabalho? Vocês trabalham esse aspecto? Sim, sim, legal, ótima pergunta, Alexandreiro, porque nós temos, e aí é uma crença nossa, né? Você vê como as crenças influenciam as nossas decisões. É uma crença da Dupont que não existe segurança dentro e fora do ambiente de trabalho. Segurança é uma só. Segurança é na nossa vida. Não existe aquela coisa, ah, eu passei o crachá, agora eu sou seguro, ah, passei o crachá de volta para sair da empresa, agora eu não sou mais seguro. A pessoa tem que ser segura o tempo todo, na vida dela, na vida dela, né? Quando ela é segura na vida, em casa, no trânsito, ela vai ser segura dentro da empresa, né? Então, nós temos essa crença, a gente realmente acredita nisso, a Dupont. E como é que a gente faz para trabalhar as pessoas fora do ambiente de trabalho, né? Isso é uma coisa que a Dupont tem muito forte. trabalhar as pessoas na vida, Não só na empresa. E aí, Alexandreino, eu tenho uma coisa curiosa que nós, é uma metodologia também que a gente utiliza, que é trabalhar o nível emocional das pessoas. A gente acredita fortemente, Alexandreino, que se você trabalha o nível emocional das pessoas, se você toca no coração das pessoas e fala sobre vida, fala sobre família com as pessoas, elas vão levar isso com elas, independentemente se é para a empresa ou fora da empresa, tá? Isso é muito legal, a gente acredita nisso e quando você toca no coração, quando você gera um sentimento e emoção na pessoa, você consegue fazer uma mudança comportamental duradoura, não só para a empresa, mas para a vida da pessoa. E isso tem a ver até com a explicação que eu acabei de dar, tá, Alexandreino? De onde vem isso, né? Por que a gente acredita nisso? Eu acabei de falar para vocês que os nossos sentimentos e emoções influenciam as nossas decisões, certo? Acabei de falar disso, que é um dos fatores humanos. Pois bem, se eu quero mudar a decisão da pessoa, o que eu posso fazer? Trabalhar os sentimentos e emoções delas. Se eu trabalho os sentimentos e emoções das pessoas, elas tendem a mudar as decisões, tendem a mudar o comportamento delas dentro e fora da empresa. A gente tem feito isso e com bastante sucesso, viu, Alexandreino? A gente acha que não adianta só ficar falando sobre regra, processo, procedimento com as pessoas, não. Você tem que chegar no nível emocional dos nossos colaboradores para isso realmente acontecer de maneira duradoura. Vai lá, Alexandreino. Tem uma pergunta que estão surgindo várias, não sei se como, a gente não vai conseguir cobrir todos, mas talvez a gente consiga depois passar para você essas perguntas que não conseguiram responder até. Eu tenho o maior prazer de responder para todo mundo. Se me mandar o e-mail das pessoas e o nome e a pergunta, eu tenho o maior prazer de responder depois. Tem uma pergunta aqui que eu diria que tem uma certa complexidade do Lizia Cabral. Eu gostaria de saber de você o quanto você entende que situações de trabalho, características das situações de trabalho, normas incoerentes, procedimentos incoerentes, também influenciam nas decisões. e quanto afeta as decisões das pessoas no dia a dia de trabalho. Alexandre, é curiosa essa pergunta, e essa pergunta é profunda. Eu consigo responder ela de maneira tranquila, de maneira simples até, mas ela é uma pergunta profunda, porque essa questão de normas incoerentes, a gente precisa tomar cuidado só, porque muitas vezes, por conta dos fatores humanos, isso eu posso falar tranquilamente porque eu já vi isso e a gente já estuda isso, por conta dos fatores humanos, que eu falei que faz a gente perder a percepção de risco, faz a gente começar a não ver mais os riscos, a gente começa a questionar as normas, os processos e os procedimentos das empresas. Isso é um fenômeno natural, e que acontece com todos os seres humanos. Por conta dos fatores humanos, eles nos influenciam, a gente começa a perder a visão de risco e a gente começa a questionar as normas, começa a questionar as regras, os processos e os procedimentos, e a gente começa a falar que não tem sentido as regras, que não tem sentido aquela norma, e aí a gente sai tomando decisões irracionais, passando por cima das regras, passando por cima dos procedimentos, e basicamente é porque eu estou influenciado pelos fatores humanos. Essa é uma pergunta profunda, que dá para a gente ficar aqui, tomar um suco aqui, Alexandrino, chamar, como é que é o nome da moça aí que fez a pergunta? Foi o... Foi um homem? Lizinha Cabral. Lizinha? Lizinha Cabral. Lizinha Cabral, imagina só, chamar a Lizinha para tomar um café, tomar um suco, e a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre isso aí, viu? Esse é um tema que dá pano para a manga, viu, Lizinha? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, viu? Não estou falando que todas as regras estão certas, não, mas estou falando para a gente tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente começa a questionar as regras, exatamente o que a gente está influenciado pelos fatores. Luciano, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que de alguma forma tem um relacionamento, tem uma correlação com essa pergunta anterior, né? As pessoas tomam decisões do seu dia a dia na empresa, baseado principalmente nas suas experiências passadas. Como eliminar esse mecanismo de tomada de decisão se as experiências passadas foram bem sucedidas, mas através do cometimento de desvios? Pô, essa é uma pergunta chave, hein, Alexandrino? Essa é uma pergunta que realmente é aquela pergunta de um milhão de dólares, mas, ó, eu te falo o seguinte, você comentou assim, como eliminar as nossas experiências passadas bem sucedidas, e como isso influencia as nossas decisões. Posso falar para você? Não tem como eliminar. E essa é uma opinião, Luciano. Não tem como eliminar. É a mesma coisa de você, como eu falei, os nossos sentimentos e emoções influenciam as nossas decisões. É a mesma coisa se você me perguntar, mas como eu posso eliminar, então, os sentimentos e emoções da tomada de decisão? Não tem como. O que a gente tem que fazer é ser consciente que estes fatores podem estar nos influenciando. Que as nossas experiências passadas, como você bem falou, Alexandre, podem estar fazendo a gente tomar uma decisão irracional, fazendo a gente perder a visão do risco. A gente tem que perceber, estar consciente que talvez talvez os nossos sentimentos que estão por trás e a gente nem está percebendo, podem fazer a gente tomar uma decisão irracional. Então, a minha recomendação é, dá para eliminar as experiências passadas? Dá para eliminar os sentimentos e emoções? Dá para eliminar a crença da tomada de decisão? Não. O que a gente tem que ser é consciente na hora da tomada de decisão e a gente se perguntar, de maneira racional mesmo, cara, será que eu estou influenciado por algum sentimento e emoção? Será que eu estou influenciado por alguma experiência passada? Será que eu estou influenciado por alguma crença? E eu me perguntar isso. E se a resposta for sim, é cuidado com a decisão que a gente está tomando. A gente tem que ser consciente. E tudo isso que eu estou falando, tá, gente? É um processo mental de segundos. É rápido para fazer isso, tá? É rápido. É coisa de segundos. É um exercício mental muito rápido. Nosso cérebro processa tudo isso que eu estou falando de maneira muito rápida. Mas não dá para eliminar. O que a gente tem que ser é consciente, Alexandreira. Ok. Luciano, eu acho que seria a última pergunta, né? Mas a pergunta é da Caroline Moraes. E ela, de certa forma, também vai... Parece muito com uma das perguntas que eu tenho aqui. Você está focando os fatores humanos muito relacionados com o indivíduo. que está muito relacionado com os estados físicos, mentais, né? Sentimentos, emoções. E a Caroline, ela faz uma pergunta. Ela escreve assim, Luciano, obrigado pela palestra. Entendi que você tratou dos fatores humanos individuais. como você também considera os fatores organizacionais e tecnológicos como fatores humanos também? Claro, faz todo sentido. Dentro da empresa, eu classifico isso, né? E aí a pergunta da Caroline faz total sentido, que é o seguinte. Existem os fatores humanos e aí você tem fatores organizacionais, fatores culturais, fatores tecnológicos, fatores ambientais que também influenciam os fatores humanos, ok? Eu foquei aqui, obviamente, a minha fala no fator individual, mas esses outros fatores também acabam influenciando e tem que ser tratados. Obviamente que tem que ser tratado, tem que ser endereçado, os fatores tecnológicos, os fatores organizacionais, a cultura da empresa, tudo isso tem que ser tratado. Eu foquei nos fatores individuais aqui, por quê? Porque no fim das contas, quem toma a decisão final, mesmo com tudo isso, quem toma a decisão final é o ser humano. É o ser humano. Porque, por exemplo, eu vou voltar aqui no caso do Gugu, tá? O caso do Gugu, ele acabou tomando uma decisão irracional e perdendo a vida na sala de casa e não tinha nenhum fator. O que você vai falar? Você vai falar que a culpa era da organização, do SBT? Cara, o SBT está no Brasil, não tem nada a ver com fatores organizacionais, não tem nada a ver com fatores tecnológicos nem ambientais. foi uma tomada de decisão individual. O que eu quero dizer é o seguinte, o que tem a ver, por exemplo, que conclusão que a gente pode chegar a essa, de falar de fatores tecnológicos ou ambientais, numa pessoa falar no telefone celular dirigindo? Fatores organizacionais sobre isso? Quais? Como é que eu posso falar que a pessoa está fazendo isso porque ela é influenciada pelos fatores organizacionais? Então, na minha opinião, é claro, esses outros fatores, eles têm uma influência grande. Mas, no fim das contas, quem toma a decisão final é sempre o indivíduo. É sempre o indivíduo. E por isso que eu acho que, lógico, a gente tem que cuidar e eu estou absolutamente alinhado com isso. Tem que cuidar, tem que focar nos fatores organizacionais, ambientais, tecnológicos, mas, para mim, na minha opinião, como especialista no assunto, o nosso foco deve ser sempre no indivíduo, que é a última, é a última barreira dessa história. Tem uma frase que eu uso muito que é o seu melhor EPI é o seu comportamento. O seu comportamento é o seu melhor EPI. É isso. Alexandre, eu deixo contigo agora, meu amigo. Lucentos, última pergunta. A metodologia descrita de gerenciamento dos fatores humanos, dado o ponto, fator de risco, ela se aplica para evitar erros que levam a acidente tanto de natureza laboral como também de natureza de segurança de processo? Sem dúvida. A gente concorda que segurança de processo acaba sendo, em algum momento, também feito por pessoas, por um indivíduo que em algum momento toma uma decisão errada, que faz algum sistema errado, que gera alguma coisa que acaba gerando um acidente de processo. Então, obviamente, quando você trabalha o indivíduo, de novo, esse indivíduo tem consciência para tomar melhores decisões e, inclusive, tomar melhores decisões relacionadas aos processos que existem nas empresas. Então, faz todo sentido. A sua pergunta é, sim, essa metodologia atende não só a segurança, como outras coisas, como qualidade, por exemplo, também, acaba sendo influenciada porque você toma melhores decisões, você ganha consciência sobre o que você está fazendo. Ok, as perguntas provavelmente a gente vai direcionar para você e você também já deixou o seu contato aí, as pessoas também podem contatá-lo naturalmente. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, viu? Mais uma vez, agradeço a colaboração da Dupona, a sua pessoa e de outros palestrantes também nos dois últimos seminários. deram a sua contribuição. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau. Tchau.